Olá, o meu nome é Silvia Kunz, bem-vindos a mais um vídeo. Já alguma vez tentaram maquilhar alguém sem ver nada? Pois muito bem, parece que no vídeo de hoje isso vai acontecer e com uma convidada muito especial. Portanto, se queres saber quem é que vai ser a convidada de hoje e se queres ver o que é que vai acontecer neste vídeo, não saias daí. E está na hora de apresentar a convidada do vídeo de hoje. Conhecida pelos seus outfits totalmente extravagantes e belíssimos, maquilhagem super artística, um olhar matador que consegue levar qualquer pessoa para a cama, ela é Lola Bunny! Olá, sou eu, Lola Bunny, e hoje estou aqui para vocês, coninhos. Eu já não chamo isso à boa tempo aos meus seguidores, mas pronto, coninhos. E no vídeo de hoje o que nós vamos fazer vai ser basicamente, eu vou me vendar e eu vou tentar colocar a Lola Bunny, belíssima como ela é sempre, mas acho que de olhos tapados é um bocadinho difícil, mas eu vou tentar ao máximo para que tu fiques dela em cima, que não te sintas mal contigo mesmo. Acho que vai ser muito engraçado. Achas que vai ser engraçado porque achas que eu vou falhar? Acho. Não, não vou, querida. Comentem aí embaixo se acham que ela vai falhar ou não. Não vou falhar. Mas pronto, a Lola agora vai fazer a barba, porque a Lola não tem estes pelos na cara. No coro tem, mas ela tapa com técnicas drag lixas. E pronto, ela agora vai aparecer aqui cara lavada e sabão. Sabão, tainho. Em 3, 2, 1... Mas isto não pode enrolar. Ai! Sem tudo. Pronto, já estou vendada. A Lola já está com a barba feita. E agora eu vou maquilhá-la. Para, e agora eu vou maquilhá-la com a minha maquilhagem. Corretor de barba eu não tenho, porque eu não tenho barba quase nenhuma. Então eu preciso de base. Base ou sombra? Ou sombra. Pode ser. Eu tenho um pincel aí dourado. Deve estar a laranja na ponta. E depois quero a paleta do James Charles. Ok, dourado que deve estar a laranja na ponta. É. Hã? Rosa ou laranja mesmo? Está a laranja mesmo na ponta. Sim, nós estamos aqui a beber. Estamos aqui a beber esta bebida, que é vodka, consumo de maçã e maracujá, e energético. Eu vou-te apontar à cor? Agora? Anda cá! Aqui, mana! Oh, mana, que forte! Eu sei lá onde é que está isto. Atenção, eu consigo ver, mas só o que está aqui em baixo. Portanto, não estou a fazer batota. A mana não quer ficar a cor de laranja. Agora, vamos passar para a base. Então, eu preciso... Toma isto. Tu só faz isto, Tom? Sim. Vê se mesmo não tens barba. Agora preciso da base. É o sticker? É. Tu vais aplicar assim? Vou. Então, agora vamos meter a base. Ai, meu Deus. Não é? Ai, que bruta! Está a fogo! Ai! Mas não sei onde é que está a tua cara. Pronto, aqui vamos aplicando a base, assim, com leves batidinhas. Nem vou abrir os olhos. Faz assim, olha. Eu tenho medo. Eu vais chamar de ser muita, não já? Ai! O que é isso? É o osso! Eu não vejo nada, meu! Oh, mana! Não! Tu não aplicas a base assim em ti. Aplica sim! Com essa força. Sim! Isso é cabelo. Gostas de maquilhar outras pessoas, Mano? Ah... Não. Não sei. Depende. Eu acho que é mais fácil maquilhar-me a mim, mas maquilhar outras pessoas, sei lá, depende da pessoa também. Por exemplo, a tua cara eu já conheço melhor, mas se eu for maquilhar outra pessoa completamente nova, eu acho que é sempre um desafio, sei lá. Tenho medo que a pessoa fique feia. Eu começo a fazer a maquilhagem e começo a correr mal e eu começo logo a desistir. O que é que foi? Não tem graça, desculpa. E eu começo logo a dizer Ai, está a ficar uma merda, está a ficar horrível. Mas sim, eu gosto. E tu preferes maquilhar-te a ti ou gostas também de maquilhar outras pessoas? Eu acho que é simplesmente mais fácil maquilhar-nos a nós porque já lá está aquilo que tu disseste, nós conhecemos, não é? E tu acabas por estudar mais o teu rosto e já saber. Muito mais fácil, mais effortless, fazer as coisinhas em ti. Mas é giro tentares transformar a tua pessoa, por favor. Que poder. Então, Ilalabani, conta-nos lá. Como é que tu começaste a entrar neste mundo drag? Porque é uma pergunta que toda a gente faz sempre. Como é que começaste? Onde é que começaste? Porquê que começaste? Portanto, conta lá para os meus seguidores. Coninhos. Que os vêm chamar. Como é que tu começaste a fazer esta arte que é drag queen? Então, eu comecei a namorar com o Zé e ele já fazia... Quem é o Zé? Ninguém sabe quem é o Zé lá em casa. Ah, eu comecei a namorar com uma namorada. Quem é? Redundância. Quem é o teu namorado? É a Rebeca Bani. Meu Deus! Sim. Zé Coelho. E comecei a descobrir um bocadinho mais sobre a arte. E fiquei muito interessado. Resolvi experimentar e olha, apaixonei-me. Mas apaixonaste porquê? O que é que foi a cena que disse... Oh my God, é isto. Eu quero continuar a fazer. Diz. Porque, por exemplo, imagina. Eu comecei a fazer... Porque eu conheci a Cher e ela fazia drag. E tinha vários amigos que estavam sempre a dizer... Ah, porque é que não experimentas também já que gostas tanto? E então eu decidi começar a fazer. E a cena que me levou eu a querer continuar foi eu ter atuado a primeira vez no Finalmente. E sei lá, eu senti-me bem poderosa, apesar de estar muito feia. Mas eu senti-me bem poderosa e eu gostei do tipo do feeling de não ser eu, entre aspas, e estar a atuar para um público. Não sei, achei aquilo muito surpreendentemente bom. Por isso é que eu decidi continuar. Nem foi pela mensagem ou se calhar pelas mentalidades que nós se calhar conseguimos mudar através desta arte. Não pensaste mais nesta parte? Sim, na altura nem pensava nisso. Na altura eu acho que toda a gente tem espaço para evoluir e desconstruir-se nos seus pensamentos. Hoje em dia, claro, que há várias coisas que eu pensava na altura que hoje em dia são impensáveis em pensar assim. Mas não sei, nem era mais por essa parte. Era mesmo pela parte de eu me sentir bem. Mais pessoal, não é? Sim, era quase como se não fosse eu naquela altura, estás a ver? Ajudou-me a descobrir mais do Pedro ou só essa parte mesmo do atuar, não é? Ajudou-me a descobrir também mais do Pedro. E a minha autoestima, no início, eu lembro-me que subiu muito. Enquanto Pedro. Sim, enquanto Pedro. Mas porquê é que tu decidiste então continuar? O que é que... Para já porque eu gosto muito de tudo o que é muito visual e isto acaba por ser uma arte que está muito ligada ao visual. E depois porque é uma arte muito completa e havia diferentes vertentes em que tu tinhas que pensar, era a roupa, os cabelos, a maquilhagem, a performance, o lip-sync, a dança. Ah, não acredito. E achei que era uma arte muito completa e como é toda a minha vida, apesar de não ser... Apesar de não ser o caminho académico que eu tomei, este mundo mais artístico. Toda a minha vida achava que devia fazer alguma coisa relacionada com arte, sei lá. Que onde eu me pudesse exprimir, mas visualmente... Ai meu Deus. E depois tipo... Que horror! Não é aqui? Pronto, mano. E depois também senti muito essa parte do empoderamento e tinha mais a ver com o sentir-me à vontade e descobrir mais o meu lado feminino e sentir-me confortável socialmente com isso. E foi uma experiência que eu gostei logo desde o início. Também tive uma boa aceitação por parte das pessoas que me rodeavam, mas senti-me muito confortável. Também que eu acho sempre que a Lola acaba por ser, e também acho que tu sentes isso com a tua Sílvia, uma extensão de nós, mas acabas por criar uma personagem que tem um visual diferente, tem algumas características mais específicas e eu gostei muito desse processo de criação também. Ok, onde é que tu estás a pôr contorno? Sei lá, eu acho que estou a meter no sentido certo, eu não consigo ver nada. Estás, mana, estás... Está a ficar bonito, público? Lindíssimo. 50-50. E agora imaginas-te Pedro ou Sílvia? Como assim? A atuar num palco. Sonhas mais em Sílvia, é isso? Sim. Sempre. Acho que é o que faz sentido, porque é como eu já disse muitas vezes, a Sílvia acaba por ser então quem eu sou para o público e para quem não me conhece, o Pedro é a minha vida privada. E eu dou muito o exemplo, por exemplo, da Lady Gaga. A Lady Gaga é tipo a Lady Gaga para nós, mas para a família e para os amigos no dia a dia, ela é a Stephanie, sim. E foi por isso que resolveste ir em Sílvia para o Devoice? Eras capaz de ir em Pedro ou foste porque querias passar uma mensagem e isso deixa-te mais confortável? Não, eu acho que nunca na vida eu iria em Pedro para o Devoice. Acho que não faz sentido, sei lá. A Sílvia é a forma como eu me exprimo. Artisticamente. Sim. E houve muitas pessoas que perguntaram, ah, mas porquê que não foste em Pedro? E eu fico do tipo, mas porquê não ir em Sílvia? Tem mais impacto não só visualmente, mas também no nível de outros assuntos, não é? Foste lá a estiar diferentes bandeiras. Não, mas foi um objetivo enorme que eu tive no Devoice. Era mesmo eu falar sobre a nossa comunidade, a arte drag, porque eu acho que faz falta. E felizmente temos lá agora a favela, que também está a falar um bocadinho sobre isso. Mas eu acho que, se calhar, eu ter falado tanto sobre a mensagem deixou-me, se calhar, assim, a pensar um bocado, ok, eu tenho que fazer um bom trabalho, e isso deixou-me um bocado nervosa. Acho que foi uma responsabilidade acrescida e eu meti muita pressão em mim mesma, porque basicamente eu estava ali a falar por uma comunidade inteira e eu tinha medo de não estar a falar bem, ou... O que está a fazer? Não! Que estivesse a dizer algum disparato, ou que as pessoas não se sentiam bem representadas, porque eu acho que é uma responsabilidade enorme. Então foi um peso acrescido que eu coloquei em mim e eu lembro-me de estar sempre do tipo, ok, tenho que falar bem, tenho que deixar toda a gente orgulhosa. Mas tu achas que isso só aconteceu porque nós não temos bons exemplos, ou muitos exemplos, e tu achavas que tu podias ser um bom exemplo? Sim, de certa forma sim, porque nós não vemos muita representatividade... Atividade, não é? Sim, da nossa arte, ou até do... Na comunidade, já. Da comunidade, a gente vai ter que ir mais na televisão. Muitas das vezes quando nós vemos essa representatividade é de uma forma pejorativa, ou gozar, e eu até disse, ah, hello, somos pessoas normais, mas acho que foi mesmo pela pressão de estarmos lá, porque nós somos todos diferentes, tipo, o que é que é ser normal? E não há mesmo mal nenhum e somos todos diferentes. Não, tu acabaste por dizer essa frase do normais porque é o que os outros pensam que é a normalidade, não é? Pronto, agora vou fazer as sebrancelhas da Lola. Ai, mana, não! Sim! Ai, tem que estar dormido! Mas as tuas sebrancelhas são escuras, não é? É. Não achas que é melhor fazeres, tipo, uma coisa artística? Não! Eu quero tentar fazer uma maquilhagem normal! O que é que é normal? Aquela maquilhagem clássica, direct, tipo, uma sobrancelha bonita, um olho... Ah! Passa, ok. Ah, mas eu não consigo ver, não é? E acho que tu estiveste muito bem. Porque lá está, eu também senti que tu tiveste esse peso e não nos querias desiludir. Sim, mas até tu deves ter tido esse peso no Só Que Não, que foi aquele programa que gravaste para a RTP Play. Sim, eu gostei muito da maneira também que a Joana me abordou e também gostei muito da maneira como o The Voice te abordou porque eram pessoas, tipo, receptivas e que queriam mesmo saber e representar as coisas de uma maneira boa e positiva. Não é mais aquele drama e blá 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 e fofoquinhas que normalmente pegam-nos sempre para utilizar o doido para as bocas, para não sei o quê. Porque gosto muito mais que peguem-nos para conseguirmos cultivar as outras pessoas, porque normalmente essas pessoas são tão agressivas no seu discurso, ou tão exageradas, que depois não fazemos passar a nossa mensagem da melhor forma. E tu foste tão confiante em ti, foste lá e fizeste um ótimo trabalho, não é o suficiente para passar. Acontece? Por acaso acho que fizeste o suficiente para passar, mas pronto. Eu também acho que fiz o suficiente para passar, mas foi como eu disse, quem perdeu foram eles. Sim, isso são opiniões, mas pronto, acho que portaste-te muito bem e realmente foste lá mostrar mais uma faceta do que é esta arte de drag. Tipo, nós podemos ser drags cantoras, por exemplo. Tu, 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 ai, tu vais estar de vermelho, portanto eu acho que vou fazer o olho vermelho. Ok. Oh, mana, o que foi? Eu tenho de sobrancelha natural, sabes disso, estás no meu bravo. Estás no meu bravo, mano. Não estou nada. Olha aqui, o teu olho é aqui. Boa. O que é que foi? Tu não tens noção espacial nenhuma. Não, o teu olho é aqui, olha. É que eu ainda por cima tenho de pôr sempre a cara no mesmo ângulo, mas tu amaste. Olha aqui. Sim, eu morei. Achei que eu tenho de estar aqui. Ya. Então porque é que foste quase para a metade do meu nariz agora? Não foi não. Não fui. Obrigado. Então olha, vê, vê, agora, olha. Olho. Eu não consigo ver. Sim. Aqui. Boa. Boa. Ya. Tu estás a esforçar ou eu estás a cagar na minha alma? Eu estou a esforçar. Tu achas que eu consigo ver alguma coisa? Está a cagar na minha alma, não está. Eu acho que tu usaste uma coisa diferente. Não, não usei. Não usei, não, claro. Não, mas ela usou uma cor mais escura aqui. Não usei nada. É de propósito. Tu usaste uma cor mais escura numa conta de uma cara. Ah, usei, usei, que é para rasgar o olho. Claro, tem isso que é, tá. Eu estou a pintar o aqui. Estás em cima. Estás em baixo. Ai, minha paleta caiu! O que é que é que é o cor vermelho? Dá uma bebida à boca. Estás em baixo? Oh, mana! Não era aí, fizeste de propósito. Foi sem querer. Não fiz! Mana! Não fiz! Oh, mana! Não fiz! Não fiz! Claramente não. Não fiz! Não fiz! É aqui, olha. Tu vais no lá, Gabriel. Tu vais no lá! Aos meus dedos, estúpido. Para! Vamos até ao meu queixo. Estou a fumar. Não foi nada. Então olha, o teu lábio acaba aqui. Tenho a mão toda suja. Pronto, vamos então agora fazer um eyeliner babadeiro. Sim. Sim. Oh, mas eu tenho que ficar de péssimo. Para! Então olha, isso vai ficar bom. Queres ver? Quero ver. Não sei qual de nós é que está a ver. Para! Espera aí. Eu não vejo nada. Estava ótimo. Tu vais-me colar pestanhas, mano. Ah, tenho que meter rímel! Para! Para de rir! Para de rir! Não, é aqui. Hum! Está no olho! Está! Está, não é a verdade! Está no olho? Está! Não, estás ótimo aí! Vai! Ainda bem que eu não meti lentes. Olha para mim! Quer dizer, nem estou a ver! Tem que deixar secar. A tampa! Estás a deixar! Olha, Jorge! Olha a peça! Vai! Não precisas para cola! Ainda está boa! Está! Está! Vai! Está! Está! Está, mano! Ficou! Estão bonitas! Espera aí! Já acabei de maquilhar a Lola. Ela agora vai se vestir também sem ver a maquilhagem e eu também não vou ver. E depois dela se vestir e estar toda produzida, vamos então ver a maquilhagem. Até já! Pronto! Já voltei a colar as minhas pestanas, porque claro, eu tive de tirar as pestanas para meter aquela coisa. Já deve estar toda borrada. Vou agora ver a maquilhagem que eu... Para! Vou agora ver a maquilhagem que eu fiz à Lola. Em 3... 2... 1... Fiz a nova! Oh, mana, beces o meu cabelo! Oh, mana, não quero que se veja o meu cabelo. Não! Onde fizeste a nova aqui? Rapaz, está toda mal espalhada aqui! Eu disse que fizeste a nova nova coisa. Agora a Lola vai-se ver em... 3... 2... 1... Olha, nem está assim tão mal! O quê? Eu não vi! É muito bom! Não está assim tão mal! Não está assim tão mal! Quando vocês diziam que eu estava aí... Oh, mana! Olha, não disse que ela tinha vindo aqui com a sombra até cá abaixo? O que é que aconteceu aqui? Mas tipo, eu... Não, agora a sério, eu pensava que estava pior quando vocês estavam todos a dizer... Ai, que nojo! Que horror! Estamos ok! Pá! De 0 até 10! Comentem! Está a quanto? Eu acho que está tipo um 4! Mas isso é ótimo! Olha para mim outra vez! Bem dada! Bem dada! As pessoas nem estão assim tão mal, por acaso! Não! As pessoas estão ok! Ya! Ganda accomplice de vida! Ya! Ahhh! Mas pronto pessoal! Este foi o vídeo de hoje! Espero que vocês tenham gostado tanto como a Lola gostou da maquilhagem dela! Mas olha, assim ó Lola, estamos bem bonitinhas! Se vocês gostaram do vídeo, por favor, cliquem então no botão do like! Comentem aqui em baixo o que é que vocês acharam desta maquilhagem de 0 a 10! Blind, né? Tá! Sim! Subscrevam! Cliquem no sininho! Para receberem uma notificação sempre que vão ter um vídeo no meu canal! E partilhem! Puxiu! E partilhem o vídeo! E se partilharem no Instagram! Taguem-me a mim e a Lola! Para nós conseguimos partilhar para os nossos seguidores! Se vocês quiserem também ajudar-me a mim e a Lola nestes tempos tão difíceis! Nós as duas temos Paypal! O dela é paypal.me barra! Não sei mana! Não sabes o teu Paypal! Mas eu não sei! Pronto! Vai estar aqui! E se quiserem ajudar-me a mim também é paypal.me barra Silvia Kunz! E pronto! Até ao próximo vídeo e tchau! Bye Kuninhos!